Estamos de volta ao show do esporte Mais de 21 minutos Mais de 20 minutos, quer dizer Vamos ver o que vai acontecer É o show do esporte Vamos lá, meus amigos Fabiano, capitão gancho, deixou para o Daniele Passou para fora, tirou de meta Um a um Fábio O Mendonça ficou revoltado com essa Ele lançou o Paulo Farelli e não deu certo Rafael, Eduardo Bagrão jogou para fora Olha aí, vai cruzar Fábio, vai batendo aí Tiro de meta Primeiro tempo está no fim Vamos ver quanto está Ficou preso o cronômetro O cronômetro está parado Estamos contando aqui no que a gente está gravando Mais de 22 minutos Indo para 23 Olha o gol Não entrou Não entrou Escanteio para Time do Mônaco Daniele mandou na árvore, tiro de meta Primeiro tempo está acabando, gente Madureira na ponta direita Saiu a bola É lateral Carlos Henrique Vamos lá Eduardo Bagrão Olha a jogada Eduardo Bagrão na lateral direita Foi Fabiano capitão gancho Não chega Renato Carrega bem o Renato Sai jogando Chuta em cima do Fabiano E gancho Toca por último Escanteio Escanteio Corner para o time do Mônaco Fabiano capitão gancho Quem é que vai? Emílio bateu na trave Mandou na trave Não entrou Datena está jogando Daniel Faz o lançamento Quem é que vai? Cabeçada de Paulo Roberto Mendonça vai com a número 10 Renato vai com a número 11 Está jogando de ponta esquerda Ladrão 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 Mendonça Olá Maurinho Muito bom Maurinho Olha aí O lançamento não deu certo Fim do primeiro tempo 1 a 1 Impasse entre Toulouse e Mônaco Vamos para uma pausa Break daqui a pouco Segundo tempo vem aí 1 a 1 Voltando Voltando 3 1 2